Olá pessoal, Mara Servieri do programa Beleza Sem Fronteiras Eu estou aqui para desejar a vocês um Natal de amor, de paz, de harmonia nesse ano tão desafiador Eu quero agradecer a audiência de vocês por estarem aqui comigo Agradecer a TV Canhoca por toda essa oportunidade de levar essa mensagem para vocês E quero deixar só mais um recado Sejam gratos 2020 foi um ano de muitos desafios Foi um ano de muitas perdas para muitas famílias Nós que estamos aqui, nós que ainda temos a nossa vida, que é o mais importante Vamos aproveitar para agradecer a vida, ao amor, à família e tudo de melhor E um 2021 de tudo de melhor para todos Beijo Música 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 Música